Galerinha, olha que top que chegou, relógio smart, inteligente, muito massa, e eu já peguei um pra mim. Ele vem com quatro opções de pulseiras, esse aqui é o couro marrom, também tem couro preto, tem silicone e é aço. O aço tá saindo um monte, são poucas unidades, na verdade já tá acabando. Ele tem tudo quanto é função, é touch, funciona rápido pra caramba, tem monitor cardíaco, contador de passo, atende chamada, vê notificação. Se você mandar um oizinho pra gente, nós mandamos a lista completa de funções, é muito top mesmo. Aqui ele volta pra tela inicial, vocês estão vendo? E se eu segurar aqui, eu posso mudar o visor também, tem várias opções de visores, inclusive eu posso colocar uma fotinha aqui do Rudolf, posso pôr uma foto da família, bem legal mesmo. O valor é R$ 2,99, já é disponível nas duas lojas, a gente parcela em três vezes sem juros no cartão, garantia, nota fiscal, tudo certinho. Mande um oizinho!